E aí, meus bacuris! Tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vamos estar acompanhando aí, porque o Odaki, ele vai cortar o cabelo dele, meus bacuris. Finalmente. Por aí é, finalmente! Não quis dizer nesse sentido, finalmente eu vou cortar. Mas de certa forma, é um alívio pro Odaki. Pra muitas pessoas, não vai ser tão legal assim. Porque eu sei que muitos de vocês gostam do cabelo do Odaki assim, grandão. Muitos acompanharam o crescimento. E também que se apegaram também, ó. Acredito que o Odaki seja apegado ao cabelo dele. Ele precisa cortar o cabelo dele, porque tá ficando um pouco incômodo, né Odaki? É, realmente a rotina, os meus cuidados do dia a dia, eu não tô conseguindo. E eu sei que vou ajudar bastante pessoas também, porque a gente vai fazer o acompanhamento dele desde pequeno. E vai ajudar muitos que tem o cabelo curto, né? Que tá querendo que o cabelo cresça e quer fazer tudo certinho. Então é isso, umas bacuris. Então o Odaki vai cortar o cabelo dele, vai ficar mais prático, né? Na rotina dele, o cabelo dele cortado, ele vai conseguir cuidar melhor. Bom, mas é isso. O Odaki vai mostrar cortando o cabelo dele. Logo em seguida, a gente volta aqui pra finalizar o cabelo dele. e falar um pouquinho mais sobre o corte. Primeira uma vez, meus cabelos... O Odaki finalmente cortou o cabelo dele. E vocês vão ver agora como é que foi que ficou o cabelo e o novo corte do Odaki. Gente, o Odaki cortou o cabelo dele inteiro! Meus bacuris, eu nem acreditei quando eu vi. Eu achei que pelo menos ia dar pra finalizar, gente, mas não vai dar nem pra finalizar. No máximo dá pra fazer o no dread. Mas como a gente falou, a gente vai acompanhar o crescimento do cabelo. É, agora vocês vão poder acompanhar desde esse tamanzinho até o tamanho que estava, se eu conseguir deixar crescer de novo. Aí a gente vai vendo, né, quantos meses vai levar. E já deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do corte novo do Odaki. Eu particularmente acho que ele ficou bonitão com o cabelo assim. Ele fica bonito com o cabelo de qualquer jeito, né? Então, meus bacuris, e agora o Odaki vai fazer uma outra mudança. E vocês vão acompanhar aí. E aí de carro. E aí Então, meus baculhos, e como vocês puderam ver, esse é o resultado final do cabelo do Odak. Agora vocês vão poder acompanhar o crescimento dele, né, desde o cabelo dele assim, agora, até ele ficar bem grandão como tava antes, e ele vai dar várias dicas, ele vai aparecer aqui no meu canal, vai aparecer lá no canal dele também, que ele vai criar conteúdo também. Acompanhem ele nas nossas redes sociais, me acompanhem no meu canal, no canal dele que eu vou estar mostrando várias dicas de crescimento pra vocês, e tamo junto, tropa! Mas é isso, até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri